O que é o KineTalks? Mais um vídeo de introdução aqui, dessa vez um vídeo de introdução, dessa vez ao PowerPoint, que é o mais fácil do pacote Office, então, vamos lá! Bem galera, esse é o PowerPoint, ele é um programa voltado a fazer slides e apresentação, faz parte do pacote Office, e vamos então para as funcionalidades básicas dele. Bem galera, o forte do PowerPoint ajuda a essa apresentação de slides, então o que ele tem de diferente em relação ao Word? É o layout, você redefinir para voltar como padrão, e você criar novos slides. O que dá para se fazer, por exemplo, é ajustar o tamanho do slide, por exemplo, aqui vem por padrão 4x3, mas o que eu costumo usar é 16x9. Aí pronto, você ajusta ele para esse tamanho, mas também vai de TV para TV quando você for apresentar. Outra coisa também, é esses designs pré-definidos, do próprio PowerPoint, para facilitar a sua apresentação. Só um outro detalhe também, galera, eu uso também o PowerPoint para fazer as thumbnails no canal, que facilita bastante também, que se você quiser pode usar para esse fim, caso você queira. Bem galera, o PowerPoint também tem como você mexer com o texto, que nem no Word, mas vou mostrar, por exemplo, o layout que ele já tem, como esses aqui, que aí eu recomendo o meu próprio vídeo de Word. E cada layout, você sempre está subordinado a tabela, e daí eu vou mostrar no tutorial de Excel, gráficos, também no Excel, smart art, eu já mostrei no Word, imagens, que você pega por aí, clip art, e até vídeos, só que esses dois aí não são muito usados, esses dois últimos. E claro, você pode fazer desde texto, formatar da maneira que você quiser, e aí como ele é voltado para a apresentação, aí vai da imaginação de vocês, porque é isso que delimita o PowerPoint em você usar, mas não tem muito segredo lá como usar ele. Bem galera, vou mostrar um exemplo de apresentação qualquer, falando de qualquer assunto, vamos supor, você está fazendo um trabalho para apresentar seu TCC, você pode deixar ele aqui, o nome do seu TCC, mais o seu nome, aí você pode falar o assunto do TCC, o que se trata. E também, claro, como eu falei, de design, você pode deixar ele mais certinho, da maneira que você quiser. Como eu falei, ele se ajeita, mas você pode mexer nisso também, mas outra coisa também, é justo trabalhar com imagens em cima disso. Bem galera, estamos aqui no Google, vou só pegar uma imagem aqui de exemplo, para vocês verem aqui sendo usado no PowerPoint. Bem galera, estou aqui no Google, achei uma imagem legal aqui sobre Zelda, você tem duas opções, salvar ou copiar, eu normalmente uso copiar, se a imagem não vier, recomendo salvar e aí você já coloca. Bem galera, você lembra a imagem que a gente pegou lá? Vamos colocá-la aqui, só deixar em branco. E aí, como era de se esperar, a imagem ia vir no tamanho real dela, é claro, sempre recomendado ajustar, sempre pegue pelos cantos da imagem, e se você pegar pelos cantos da imagem, não se ajusta direito. Pronto, aí. Aí, você ajeita. E pronto. Caso, vamos supor, a imagem fosse maior do que é o próprio arquivo, você pode simplesmente cortar a imagem. E pronto. Lembrando que ela pode voltar ao normal também, caso você queira. Se der um detalhezinho que pode ajudar vocês. Pronto. Bem galera, como programa de edição de imagem, o PowerPoint, você também pode deixar ele, assim, deixar a imagem da maneira que você quiser. Como, por exemplo, eu faço nas minhas thumbs. Ah, aqui é o primeiro episódio, eu colo a minha logo aqui. E aí, você ajusta a imagem para ficar bem ao seu padrão, podemos dizer. Só que, claro, o PowerPoint se diferencia um pouco do pacote Office, porque ele é meio que o híbrido entre programa de texto e edição de imagem. Então, se você tiver algum conhecimento de Photoshop, Illustrator, você já vai se dar bem no PowerPoint, porque ele é justo esse híbrido, que junta esses dois mundos de documentos e edição de imagem. Aí, vai ajusto de cada um, como falei. E também eu vou recomendar um vídeo que eu vou fazer sobre fontes aqui, que ajuda a dar mais personalidade. E é isso aí. Vamos para a próxima. Bem galera, uma coisa que o PowerPoint também se diferencia para você facilitar a nossa apresentação, são as visualizações. Onde você pode ajustar a ordem, por exemplo, do que você quer. Mas também é... Vamos supor, você quer ensaiar a sua apresentação, você pode simplesmente... E assim... E pronto. Você meio que tem mais ou menos uma noção do que fazer quando você vai apresentar alguma coisa. Claro que isso daí ajude. Bem galera, vamos supor, você quer fazer uma apresentação meio animada. E o PowerPoint também tem algumas coisas, pelo menos, que se misturam com a edição de vídeo, que é aqui em transições. Onde você pode ajustar como que o negócio vai se apresentar. Mas também tem as animações de como que vai surgir cada elemento. Como isso. Aí vai de cada um. É uma área que eu não costumo usar muito, porque eu uso mais o PowerPoint de maneira de design gráfico mesmo. Mas ainda aí espero que ajude. Claro que não sei comparar a um Vegas, mas está aí. Bem galera, na área de exibição tem alguns detalhes aí que o diferenciam também. Como a régua. Claro, e daí tem o em comum com o Word. As linhas de grades, aí já não tem. E as guias. Que, como falei, ajuda mais para quem está editando uma imagem. Mas é isso aí. Espero ter ajudado. De como que o PowerPoint funciona, pelo menos o que sei. Não esqueça de deixar o like e compartilhar para o vídeo para dar aquela força. Se inscreva se for inscrito. E nos vemos então em uma próxima dica. Falou! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Is there a reason to blame? Is it because of the shame? Or just a simple fact, denial's taking over the brain? Overloaded